A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força, geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levanta em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais dez centros. O coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos, que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores, preenchendo os microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores, preenchendo os microtúbulos. E aqui, microtúbulos menores, preenchendo os maiores.